O meu look hoje, ó, esse look aqui, gente, é de bazar, a sandália e o vestido. O vestido é da Erig e a sandália eu comprei nesse mesmo bazazinho, entendeu? Então, é vestida da marca da Erig. Não sei se alguém aí conhece, é uma marca bem conhecida no mercado. Então, gente, você pode ficar bonita com a roupa cara de R$300,00, R$500,00, mas você também pode ficar aí, ó. Ó o look, deixa eu segurar o celular direito. Ó o vestido. Com um look de R$3,00, R$4,00, entendeu? Eu não tenho preconceito com isso, não. Eu uso roupa de loja e uso roupa de bazar. Não vejo nada de errado nisso. E também, gente, eu passei aqui pra falar um pouquinho, um pouquinho mesmo, porque eu não tô podendo falar muito. Eu tô indo trabalhar porque, pelas graças de Deus, porque tem que ir. Mas eu não tô muito bem, não. A cabeça tá doendo. Ei, Paloma! O pescoço tá doendo. Mas eu tô indo trabalhar. Vou parar um pouquinho. O que que vai estar no caminhão? Vai fazer barulho. E a boca tá doendo, igual eu tava falando. O caminhão passou, a boca tá doendo ainda. Um pouco. Então, aí tá incomodando. Eu não posso abrir muito a boca. E como ontem, eu tive que abrir a boca bastante, porque o dente era lá no canto. Aqui assim, tá tudo machucado. Quando eu fecho a boca, é aonde que extrair o dente dói. Mas a dentista falou que é normal. Eu tô tomando amoxilina, vai ficar bem. E também eu vou falar aqui sobre as minhas amigas aí do canal. Gente, todas são minhas amigas, sabe? Eu não tenho nada contra a da Flon. Eu não tenho nada contra a Rosana Moreno. Eu não tenho nada contra, acho que eu já falei, a Fran, nem a Rosana Moreno, nem a Cristina da Flon. Nem explique, nem complique, nem a Verônica. Deixa eu ver mais a Giza, né? Que a Giza tinha que ser comediante. Então, eu não tenho nada contra ela, gente. Contra ninguém. Então, se for pra me fazer um vídeo falando mal da Cristina, da Rosana, da Fran, da Giza, da Verônica, e de todas elas, explique, não complique. São muitas aí que eu tenho amigas no canal todas. Então, eu não vou fazer live, nem vou fazer um vídeo falando mal de nenhuma, entendeu? Porque eu gosto de todas, entendeu? Então, eu serei hipócrita eu fazer um vídeo falando mal de uma, defendendo a outra. Eu fiz um vídeozinho lá, ontem, agradecendo a Verônica. Verônica não, gente. Desculpa aí, errei. Falando sobre a Cristina da Flon, que eu não sei aonde que a Cristina da Flon arranca tanta coisa do fundo do baú pra falar. Porque, tipo, eu faço as resenhas, mas não vou tão profundo porque, tipo, eu não tenho como provar. Então, eu acho que se a Cristina faz as resenhas dela lá, da saga dela lá, e vai bem no fundo do baú, é porque ela, com certeza, deve ter alguma prova, né, bem construtiva sobre o que ela fala. Então, eu, como eu não tenho, eu só faço as minhas resenhas lá sobre a família Clariá. E, igual também eu falei, eu tenho muito o que agradecer, porque tem muita coisa boa acontecendo comigo. E, em breve, eu vou falar, né, uma das coisas que eu já falei aí ontem, é sobre o que eu mais queria, era colocar o aparelho. Isso aí eu já consegui, tipo, tô no procedimento, né, pra chegar, tá mais próximo. Tem mais coisas aí por vir, entendeu, que, em breve, eu vou anunciar, entendeu, porque, igual eu falei, devagar, a gente vai chegando lá onde a gente quer chegar, né, é devagar, é de grão em grão. Como eu falei, não sou galinha, mas de grão em grão, e de grão em grão, a gente vai chegando e alcançando o objetivo que a gente tem, né, eu tô muito feliz, porque a maioria das minhas amigas aí sempre estão lembrando de mim aí nos seus canais. Mas, Fran, Fia, eu tenho pavio curto, então, eu não sirvo para participar desses programas aí de televisão, não. Então, história de height show, light show, height show, ah, seja lá o que for. Então, eu não sirvo para isso, tipo, o Big Brother, a fazenda, Fia, eu tenho pavio curto, mulher pequena tem um pavio curto, Fia, eu exploro, eu explodo, eu explodo rapidinho. Então, para mim, não dá, filha, ver assim, eu com essa paciência toda, mas sou explosiva. Eu acho que não ia dar nada que presta, tipo, vamos supor, é highlight show, é highlight show. Então, é, nesse highlight show, eu, você, Verônica, Cristina da Flom, a Rosana. Fia do céu, não ia dar nada que presta, não, porque ia ser uma explosão só, ia ser a bomba atômica, aquela bomba, aquela bomba que explodiu lá no Japão, a bomba atômica, a bomba que explodiu lá, que detonou tudo. Se colocar a gente junta, moça, essa bomba aí vai explodir de novo. Ai, ai, Fran, não põe, não faz, não faz isso, não, Fran, não põe esse povo tudo junto, não, porque não vai dar nada que presta. Ah, também, a... Separar das 40, deixa eu ver quem mais que você falou ontem. Você falou da... Ai, gente, fugiu o nome dela da cabeça, mas ela é doidona também, doidona, assim, no bom sentido, é a... Ela faz muita live, que ela até sofreu racismo, esses dias eu esqueci o nome dela, mas ela sabe que eu tô falando dela, então, acho que não daria certo, não. Acho melhor cada uma no seu cantinho, né? Então... Ai, gente, eu tô com o nome da menina na mente, ela já tá dormindo, porque eu esqueci o nome dela. Agora, ela é bem engraçada. Ai, como é que é seu nome? Esqueci. Ah, deixa, esqueci, mas você sabe que é você. É... Então, deixa cada uma no seu cantinho aí, porque se juntei esse povo aí, o negócio vai ficar feio. Então, tá, gente, vou terminar esse vídeo aqui, porque vai ficar muito longo, e a pessoa aqui nem pode tá falando muito, né? Então, obrigada a todos os meus inscritos, obrigado a vocês que entraram agora no meu canal, tá bom? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Rosa Franco, do canal Casa e Vida de Faixinha. Fui, deixa eu trabalhar, porque nada vem fácil pra mim. Beijinho, fui. Tchau.